Vocês viram isso? Meu Deus! Eu acabei de começar, eu tava só dando uma retocada aqui, eu fiz meio que um esquema aqui pra armadilhas, eu tava pensando o que eu ia fazer, antes de começar a gravar, e, infelizmente, antes de eu começar, deu aqui, os Homens Vespas chegaram nas proximidades, eles irão atacar imediatamente. Ou seja, nós temos aqui em cima três filhos da mãe, um de pistola, um de porrete, e um com uma metralhadora, qual que é a metralhadora dele? Um lançador incendiário. Eu não sei como é que eu vou sobreviver a isso, de verdade, talvez seja o final do episódio, seja agora, eu acabei de, eu vou salvar o episódio aqui, eu vou até salvar a colônia aqui, vou salvar, beleza. Assim, se der qualquer problema, a gente pode, talvez, retomar e tentar uma estratégia nova. Mas, basicamente, eu vou pegar aqui os melhores pessoas, vamos ver aqui, com certeza ela tem que ter a melhor arma, ela já tem, esse aqui não tem arma, mas também não sabe atirar, esse aqui tem um porrete, esse aqui tem uma outra arma, e esse aqui tem uma faca. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dropar essa arma aqui, dessa aqui, tira dessa arma, boa, e tira essa faca, vamos tirar essa faca dela aqui, daí a Cenoura vai pegar e equipar essa faca, e a Erika vai pegar essa arma aqui, essa outra pistola, e nós vamos tentar se defender do melhor jeito que der aqui, vamos lá, então, quem que não atira bem aqui? O Jonas, o Jonas é o único que não atira, né, deixa eu ver, isso. Então, ele não precisa nem vir, vamos pegar esses quatro, levantem, e venham até aqui, vamos vir aqui, ó, deixa eu ver, aqui, acho que é uma boa esse lugar, eu acho que, espero eles não se matarem, né, vamos ver se a gente consegue, vamos lá. Ó, venham aqui, ajudem, fiquem espertos, que a galera vai vir com tudo. Deixa essa aqui, e essa aqui, vai, 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 mata, 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 pelo amor de Deus, mata, mata, não, Cenoura, Cenoura, boa, Cenoura, Cenoura, sai fora, sai fora, Cenoura, vai pra trás, beleza. Ô, 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 shit, tem um bagulho que tá pegando fogo, tá pegando fogo, bicho, tá pegando fogo, vai, Cenoura, vai, Cenoura, vai, Cenoura, vai, Cenoura, vai em cima dela aí, não, não, não vai, não, Cenoura, não vai, não, não vai não, Cenoura, no amor de Deus, volta, Cenoura, corre, corre daí, corre daí, tá pegando fogo, ela tá pegando fogo, ferrou, ferrou, alguém ajuda, Seu Jonas! Ajuda, seu Jonas! Tentar prender. Não, 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 não. Pera, pera. Mas não acerta, caraca. Derrubaram ali, não acerta. Não estão acertando. Pelo amor de Deus, cenoura. Sai, cenoura. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Seu Jonas, corre. Isso, conseguimos. Ah, eu queria tanto a arma daquele cara. Apaguem, gente. Apaguem o fogo aí, pessoal. Apaguem o fogo. A cenoura tá zoadaça. O que aconteceu com ela? Tiro de pistola, maxilar, queimadura. Vixe, tá com queimadura. Tá toda ferrada. Apaguem aí o fogo. Apaguem o fogo, pessoal. Boa. Voltem a... Vai, façam as coisas que tem que fazer. Volta. Vai pra cama. Isso. Vamos colocar aqui. Eu tô sem madeira. Eu preciso colocar... Eu preciso ajustar aqui a aba de trabalho, na verdade. O que aconteceu? Pera, pera, pera. O que aconteceu? Inconsciente. Ah, tá bom, tá bom. Bota ele numa cama aqui. Vamos colocar uma cama... O Igor, né? Não sei. Coloquem ele na cama aí. Tem que tratar, tem que sarar, tem que cuidar dele. Ok. Vamos lá. Vamos fazer um negócio aqui. Eu preciso pegar e colocar ordens pra cortar as árvores. Eu preciso cortar essas árvores aqui. Beleza? Eu preciso de mais madeira. E tá difícil aqui. Não tem muita madeira. Então eu preciso cortar aqui essas árvores, pelo menos. E eu preciso focar no trabalho. Deixa eu dar uma olhada como é que tá esse trabalho. Eu acho que tá muito... Muito maluco. Tá muita coisa pra fazer. Muita pouca gente. Vamos olhar aqui. Habilidade com tiro. Esse aqui é o caçador. O Igor é o nosso outro caçador. Beleza. Vamos colocar aqui pra corte de árvore. Corte de planta. Precisa colocar alguém pra focar nesse corte de planta. Vamos ver quem é que poderia fazer isso. Vamos colocar duas pessoas aqui. A Erika é semeadora. Mas não tá tendo que semear tanto. Então ela tem que cortar. E quem mais? A outra aqui. Vamos ver quem é boa. Essa aqui. É o mineiro. Não. Esse aqui. Que é o caçador. Boa. Colocar esses dois como dois. E vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Porque a gente tá muito sem gente pra fazer as coisas. Tá meio confuso. Tem muita coisa pra fazer. E não tá funcionando. Então basicamente aqui ó. Ele tá rearmando aqui. O que que tá fazendo isso aqui? Armando armadilhas. É isso? Reparando sacos de areia. Ah. Ele tá reparando. A Luana. Vai Luana. Bora. Ok. O seu Jonas que é o médico. Vai cuidar da galera aí que tá todo mundo ferrado. Ok. Aperta o F aqui pra galera juntar essas armas e tudo mais. Pô cenoura. Você vai ficar fazendo isso? Beleza. É uma boa que a gente tá sem minério. Tá dois só. Dois de minério. Beleza. Então onde o seu Jonas tá indo? Onde o seu Jonas pensa que vai? Ele foi pegar ali o negócio. A gente tem aqui também uma cerveja que ninguém coletou. Beleza seu Jonas. Tranquilo. A gente podia capturar esse cara hein. Alguém seu Jonas. Você precisava focar em pegar. Beleza. Seu Jonas foi lá fazer o negócio. Vamos fazer o seguinte. Seu Jonas. Ele vai fazer coisa aqui né. Ele vai fazer essa comidinha aqui. Beleza seu Jonas. Pera aí seu Jonas. Faz o seguinte. Foca isso aqui ó. Prioriza a construção ali. Prioriza a construção aqui dessa porta. Que eu vou transformar ele em um definir aqui. Esse cara não morreu ainda. Eu não quero que ele morra. Captura lá o Evin. Boa. Bota ele lá no... Coloca ele dentro da cela. Tranquilo. Isso. Agora vamos olhar aqui. Eu quero... Eu vou dar de tudo pra ele. Eu vou pegar e falar. Ó não. Eu quero tentar recrutar. E coloca de tudo. Vamos tentar ver se alguém consegue recrutar ele. Vamos ver aqui. Tá todo mundo curado ou não? Tá todo mundo ferrado? O Igor tá bem? Tá todo mundo bem? Vamos dar uma olhada aqui. Beleza? Meu Deus. Cérebro. Não. 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 Ah não. Ele tomou um tiro na cabeça. Ele tomou um tiro na cabeça. Ele não pode fazer nada. Ele não tem dor. Mas tá tudo muito ruim. Ele é lesado agora. Ele é lesado. Ele não fala. Ele é eficiente. 20% eficiente. E é pra sempre. Caraca. Não tem como curar ele? Mesmo? Será que não tem? Caraca, seu Jonas. Não tem mesmo como fazer isso. Vamos dar uma olhada. Se não tem uma operação que a gente pode fazer aqui. Nele. Vamos tentar fazer uma operação. Implantar dentadura. Maxilar. Caraca. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Puto. O Igor ficou lesado. Filho da mãe. Que droga. Vou pegar aqui. Tem uma pistola ruim aqui. Esse cara morreu, né? Esse cara morreu. Beleza? A gente daqui a pouco coloca ele lá. Assim que der. Pegar esses aqui. O que é isso aqui? Ah, tem um baseadinho ali. Vamos dar uma olhada. Vamos esperar o dia aparecer aí. Mudar de novo o dia. Pra gente continuar vendo o que a gente pode fazer. Um matemático chamado Ludo Woods. Ed. Te chama por perto. Ele está sendo perseguido pelos piratas dos Homem Vespa. Ele implora por sua segurança. Ele tem 42 anos. Vamos oferecer a segurança. Chega aí, ô Ludo Woods. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que você é aqui? Você é bom no quê? Puta, você é incapaz de trabalho simples, velho. Beleza, Ludo Woods. Vamos lá. Entra aí. Vamos ver onde vem as Vespas. Eles estão vindo já? Já estão vindo. Puta vida. Vamos olhar aqui quem que vem. Meu Deus! Ferrou! Ferrou! Pausa, pausa, pausa. Não, não. Impossível. Impossível. Não, 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 não. Pode parar. Não dá. Não dá pra matar esses caras. Eles estão vindo. Pra cima. Ferrou. Ferrou. Eu vou morrer. Não sei se vai dar, hein, pessoal. Não sei se vai dar. Vamos pegar aqui a galera que sabe atirar. Erika. Pega a arma, Erika. Equipa pistola. Equipa pistola. Eles já estão vindo? Eles já estão vindo, é isso? Não tem pause, é isso? Não tem pause. Erika, vem pra cá. Vamos ver aqui. Caraca, o cara tá fumando baseado. Ludo, você já chegou fumando baseado, brother. Que que é isso, mano? Não. Pega a faca aqui, Ludo. Cadê? Pega a faca ali, ó. Equipa a faca. Tranquilo. Seu Jonas, você não sabe atirar. Luana. Você vai ter que salvar o dia aqui, Luana. Puta vida. Luana, vem cá. Vamos ver. Tem o Erika, a Luana e a Cenoura. Cenoura. Vem cá, Cenoura. Pega outra arma aqui, ó. Cadê a arma? Tá aqui. Pega a arma ali. Pega essa arma aqui. Vai. Todo mundo pega as armas. E vamos colocar ali dentro. Isso. Tá com a arma, Cenoura? Beleza. Dá um pause. A galera tá vindo já. Cadê eles? Meu Deus, eles já tão aqui dentro. Eles já tão aqui dentro. Ferrou. Ferrou tudo. Ferrou tudo. Ferrou tudo. Vamos ficar aqui. Puta vida. Ferrou tudo, meu. Como é que eu vou fazer isso? Vamos colocar aqui atrás a Cenoura. Colocar ela atrás dessa árvore. Luana, você tá com a arma melhor, né? Fica atrás aqui dessa pedra de minério, sei lá. Caraca, meu. Ferrou tudo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei como é que a gente vai fazer isso aqui. Lutz. Você tem alguma coisa aí? Tá com a faca, né? Vem aqui, Lutz. Isso. Luana. Você fica aqui. E Erika. Você fica... Aqui? Sei lá. Não sei. Não sei onde ela vai ficar, cara. Aqui. Cenoura aqui. Beleza, vamos lá. Todo mundo se mexe. Beleza? Atira. Vai, pessoal. Vai, Luana. Luana. Isso. Não. Derrubou um. Derrubou um. Derrubou um. Bom, bom. Recua. Recua. Recua aqui. Vai. Lutz. Vai pela sua vida, cara. Isso. A gente tá ganhando. Eu não acredito. Lutz. Vai pra cima, Lutz. Vai pra cima dele, Lutz. Boa. Eles estão fugindo. Caraca, a gente conseguiu segurar. Eu não acredito. Mata todo mundo. Mata todo mundo. Vai, Cenoura. Vai, mata ele aqui, Cenoura. Vai, Cenoura. Mata. Mata o Sammy. Mata o Sammy. Vai, 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 vai. Vai pra cima. Vai pra cima. Isso. Vai, vai, vai. Ah, droga. Fugiu. Beleza, mas a gente não perdeu ninguém. Eu achei que a gente ia perder, cara. Caraca, tem alguns aqui que estão vivos, não. Ah, morto. Ah, morto. Caraca, Lutz. Mandou bem. Todo mundo aí. Tá todo mundo vivo. E o resto tá todo mundo morto. Beleza. Vamos lá pegar aqui as armas, os porretes deles. A gente tem um shotgun agora aqui pra Erika. Vamos ver se a Erika é boa ou não. Beleza. Maravilha. Tá muito ruim essa salinha de pesquisa aqui. Eu sei disso. Mas é o que a gente tem pra hoje. Vamos ver ali. O seu Jonas ali tá tentando ver se melhora ali o Evans. Vamos ver o que ele tem de problema. Corpo inteiro. Ferida permanente no olho esquerdo. E aí? Ele tá zoado, fraco, ruim. A visão dele, não sei o que. Ah, cara. Quer saber? Mata ele. Esse cara não presta. Não vai servir. Cara, o Igor... Eu vou fazer uma eutanásia nele. Ele vai ficar só ali ocupando espaço. Vamos fazer uma eutanásia aqui no Igor. Foi mal, Igor. Até a próxima. Você durou pouco. Mas eu não vou deixar você ocupando aqui um espaço desse aqui. Vamos lá colocar aqui como prisioneiro e executar o prisioneiro também. Ok. Fez a cirurgia lá. O Igor morreu. Ok. Tranquilo. Vamos lá. Vamos guardar aqui mais coisas. A menina aqui tá... A cenoura tá pegando as coisas que a gente precisa. Lutz. Vamos ver aqui o trabalho que você tem pra fazer, Lutz. Vamos colocar você aqui. O que você é bom? Vamos dar uma olhada aqui. O que ele é bom? Ele é bom em pesquisa. Então ele vai ser o nosso pesquisador. Pronto. Vai ser o nosso pesquisador. Fechou. Ele é o nosso pesquisador. A gente precisa fazer mais valas aqui pra todo mundo. Colocar aqui valas aqui, covas pra todo mundo. Beleza. Colocar aqui várias covas lá de dentro. Eu tenho que fazer alguém construir. Alguém tá cortando árvore? Ninguém tá cortando árvore, né? A Luana tá cortando. Tá cheio de madeira aqui. Eu preciso ter alguém especializado em transporte. A Luana vai ser o nosso transporte. Beleza. E? O que mais? Deixa eu pensar aqui. Ela tá cortando. Não. Ela tá... É. Ela tá cortando. Tem também a Erika. Poderia fazer isso. O que mais? Esse cara pode fazer. Esse cara aqui é um cabeçudo, né, velho? Deixar ele como o número 1 de semeador, pelo menos ele faz alguma coisa. E também um construtor. Pronto. É o nosso construtor e semeador. Vai, meu filho. Cadê você? Pô, alguém por favor... Alguém por favor... É... Ludes. Você pode por favor enterrar? Não pode enterrar. Ahn... Cã? Não. Não. Eu quero enterrar. Ah, tá bom. Essa aqui foi a hora que eu coloquei ali. Permitir tudo. Permite tudo. Beleza. Vai lá e coloca lá o bicho. É... Cadê? Ludes. Volta aqui, Ludes. Transportar. Não. Não pode transportar. Então, Ludes, constrói as covas aí. Pelo amor de Deus, velho. Constrói essa cova, velho. Isso. Agora alguém, por favor, pode capturar ali o cara e enterrar ele? Isso. Vai lá. Enterra. É isso que vai fazer? É isso? Beleza. Vai. Enterra lá, Luana. Boa. Boa, Luana. Vamos lá. Estamos construindo aqui. Boa, Ludes. Está trabalhando, pegando a madeira da Luana. Está indo bem. Ok. Esse corredorzinho vai ficar bacana, eu acho, hein? Vai ficar legal esse corredorzinho aqui. A gente coloca a galera aqui no saco de areia. Tem que fechar. Terminar de fechar essa porcaria toda aqui. A gente está cortando. E a gente está crescendo também. Árvore de carvalho aqui. Beleza. Vamos lá. Espero não vir nada nesses próximos dias aqui. Isso. Pega a cerveja. Seu Jonas, aproveita, seu Jonas. E guarda. Priorizar transportar a cerveja. Isso. Guarda lá no lugar certo, pô. Maravilha. Novos amantes. Jonas e Luana. Ah, vocês estão namorando. Agora vocês são marido e mulher. Então vocês vão dormir na mesma cama. O que abre mais espaço para outra cama. E alguém tem que ir lá matar o cara, né? Basicamente, alguém precisa ficar de guarda. Eu preciso colocar um cara de guarda. Eu acho que eu vou colocar a Luana como guarda. Beleza. Assim que ela acordar, ela deve fazer alguma coisa. Então seu Jonas e a Luana agora dormem juntos. É que a gente economiza um quarto. A gente tem cinco pessoas novamente. Então, vou fazer o seguinte aqui. Já que o Igor morreu, alguém entrou no lugar dele, o Lutz. Então coloque aí nos comentários por que deve ser o seu nome. Ou o nome, qual que deve ser o nome do Lutz aí, para a gente colocar. Não precisa ser o seu nome. Você já percebeu que Erika foi uma sugestão de uma outra pessoa. Acho que é o Marcelo o nome dele. Ah, não! O cara deu um colapso de fúria nele. Puta vida! Luana, pega o cara lá, velho. Erika, pega o cara lá. Pega e... Sério, mata. Mata já. Mata o cara. Vai lá dentro. Atacar corpo a corpo. Atacar corpo a corpo. Dá umas porradas nesse cara aí. Derruba esse malandro aí. Derruba ele. E fica assim, você vê? Derruba e chega. Não tem essa. Luana, entra, Luana. Não, recua. Boa. Atirar. Atira. Boa, mata, mata, mata. Mata. Caraca, atira. Mata. Mata. Meu Deus! O cara erra... Não, Luana. Você está de brincadeira, Luana. Não! Hã? O que aconteceu? O que aconteceu? Não, 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 não. Pô, tira na cabeça. Bom, você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira, Luana. Sério. O que aconteceu aqui? Não. O que aconteceu? Luana? Luana, resgatar. Resgata. Boa. Resgata ela. O que aconteceu com ela? Deixa eu olhar aqui. Saúde. Cicatriz, mordida. Beleza. Só contusão. Ela vai se sarar. Não tem problema. Ok. Ele quebrou ali a porcaria da arma, da porta. Ok. Luana, vai dormir. Beleza. Acordem aí. Puta vida, mas está complicado, viu? Essa galera aqui está de zoeira. Tomou um tiro na cabeça, né? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Não é possível. Caraca. É, Ludes. Faz o seguinte, cara. É, desveste ele. Captura e... Beleza. Captura. Caraca, Ludes. Eu estou forçando aqui. Captura o cara, Ludes. Onde você vai, Ludes? Ah, ele não pode fazer isso? Ai, ai, ai. Ok. Sem cama disponível, tá? É, essa cama aqui, caraca, mano. Luana. Luana. É... Sou o Tarf? Não, 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 não. Ah, executa. Isso, executa. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Vai executar. Onde é que ela vai levar para executar esse cara? Levou aqui. Beleza. Morreu? Morreu. Tá bom. Caraca, vocês podem, por favor, tirar essa galera daqui, esses corpos? Por favor. Vocês podem tirar? Vocês podem colocar nas covas? É sério. Cadê o Ludes? Oh, Ludes. Ah, você tá construindo aqui primeiro. Beleza. Oh, meu Deus. Tá espalhando fogo. Quem? Oh, Ludes. O que você tá fazendo, velho? Ludes, para de botar fogo nas coisas, velho. Para de botar fogo nas coisas, velho. Sério, mano. Você tá de zoeira comigo. Oh, Ludes. Para, velho. O cara ficou louco. Alguém, por favor, para ele. Manda ele parar. É sério. Tentar prender. Cara, alguém tem que construir ali a cama. Meu Deus do céu. Para, Ludes. Para com essa porra. Para de botar fogo, Ludes. Ele tá maluco, velho. Não entendi esse cara. Ele tá malucão, velho. Ele tá malucão. Por que, Ludes? Por que você tá fazendo isso, cara? Você é piromaníaco? Deixa eu olhar aqui. Você é piromaníaco? Você é piromaníaco? Eu odeio piromaníacos, cara. Sério? Alguém apaga o fogo lá, velho? Vai queimar tudo aqui, mano. A Erika tá até doente, velho. Levantou da cama para vir ajudar. Mano, alguém... Aí, ó. Aí, ó. O fogo espalhou, Ludes. Seu filho da mãe. O fogo tá espalhando, velho. Alguém segura o fogo aí, mano? Caraca, mano. Só toma meu tempo esse filho da mãe. Ok, o Erika se curou completamente. Beleza. Alguém para o fogo aqui para ele não espalhar mais para esse lado. Pode espalhar para lá. Beleza, acontece. Alguém a gente planta mais árvore e tudo mais. Ok, a gente tá fechando aqui o esquema, mas ainda tá faltando árvores, árvores. Vamos lá. Fechou, velho. Ó, tá tudo tranquilo aqui. Tem corpos aqui tudo no meio das armadilhas e tudo mais. Beleza. Vamos apertar F aqui para a galera carregar isso aqui para o outro lado. Ok. Vamos fechar aqui. Estamos fechando a parede. Vamos ver. Cavou nas covas. É isso aí. Tá evoluindo. Cara, olha o que o cara fez. Esse Lutz, velho. Esse piromaníaco. Vou botar o nome dele de... Sei lá. Vou colocar o nome dele de... Então é um piromaníaco famoso aí. Nero. Vou colocar o nome dele de Nero. Luana tá só ali pausando tudo ali. O fogo espalhou. Não tem o que fazer agora. Tem que esperar chover ou... Sei lá. Vai consumir tudo, será? Não é possível. Tem que parar uma hora. Nossa, velho. Olha esse incêndio que rolou aqui. A galera tem que vir apagar o fogo ali, bicho. Tá pegando fogo aqui, mano. Acordem aí. Vem apagar o fogo aqui, por favor. Pelo menos pra não espalhar pra esse lado, né? Espalhar pro outro, pode. Por isso que eu odeio o piromaníaco, velho. Aí, ó. Ficou uma terra desvaiada. Toda detonada aqui, mano. Ó, por favor. Apaga. Foca aí, ó. Apaga aqui, ó. Prioriza apagar esse fogo aqui, por favor. Isso. Apaga esse fogo aqui. Não deixa consumir. Mano, apaga mais aqui. Ok. A gente podia enterrar esses corpos, hein? Dá pra enterrar esses corpos aí? Aí, eles vão enterrar os corpos lá. Beleza. Enterra tudo aqui. Fecha. Termina de fechar aqui, ó, seu Jonas. Ô, Ludes. Você voltou à vida real aí? Prioriza isso aqui, por favor. Pega a madeira lá e prioriza isso aqui, cara. Boa. Boa, Ludes. Ajuda aí, mano. Você tá loucão, botando fogo em tudo, mano. Aí. Fechamos aqui. Agora a gente precisa fechar aqui. Prioriza ali. Beleza. Caraca, olha isso aqui, velho. Sério. É absurdo isso aqui. Bom, a cenoura continua cortando a madeira aí. Maravilha. A gente não tá fazendo muito esse... Eu tô só managing crisis aqui. As crises aqui que estão rolando. O Wurtz. Já cabogou tudo o Wurtz aqui, né? Eu ia colocar o Wurtz na geladeira. Mas beleza. A gente tem agora uma prisão aqui. Uma cela. A gente podia pegar esse minério aqui depois. Tem bastante minério aqui nessa montanha. A gente pode pegar isso aqui depois. Caraca, meu. Que desespero. Sério. Que desespero. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar mais um pouquinho aqui, ó. Esse bagulho vinha até aqui e aqui. Acho que é uma boa. Sim, agora a gente coloca os caras, ó. Quando vierem coisas daqui, a gente coloca os caras aqui, ó. Atirando que nem louco aqui. Agora a gente tem umas armas a mais aqui. Ó, tem uma shotgun aqui. Uma espingarda. Uma 12. E a gente também coquetá um molotov. Beleza. E tem um gaglio de aço. Não sei o que é isso. A Luana tava colhendo aqui os minérios. Colocar pra ela colher mais aqui. Vamos lá. Cole aqui. Eu acho que vai ter minério tudo aqui, mas vamos colher só aqui por enquanto. Aí, pelo menos a chuva vai apagar o fogo. Apagou. Olha a devastação que aquele cara fez. Puta que lá vida, viu? A Luana tá pegando os minérios ali. Tranquilo. A gente tá avançando aqui. De vento em polpa, a gente tá fazendo aqui o melhor que pode. Em vez de refeição requintada, eu vou continuar na refeição simples. Eu vou colocar pra fazer até ter 40 refeições. Porque caso acabe a luz, dê algum problema, a gente pode conseguir manter as refeições por um bom tempo. O Jonas, cara. O Jonas tá com... Ah, se vocês não viram, eu tô com um mod aqui que o rosto fica diferentizinho e tal. Porque eu gosto de mais detalhes no rosto. A Erika, ela podia colocar essa calça aqui. Veste essa calça aqui, filha. Ah, você já tava de calça. Ok, beleza. Festa. Tá rolando uma festa aqui, olha que beleza. Tá rolando uma festa, galera. Tá todo mundo ficando de boa aqui, tranquilo. Cápsula de carga. Vamos ver o que tem aqui. Caiu um monte de coisa aqui. Opa, caiu um fruto de agave. Ok. Ótimo. Ok, tá bem escuro agora. A festa tá rolando aqui. Crítico, fogo. Olha onde tá com fogo. Beleza, alguém tem que vir ali apagar, hein. A Erika tá indo apagar? Vai, Erika, apaga ali. Caraca, mano. É muito fogo, velho. Apaga, apaga. Não, 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 Erika. Não, não, não. Por quê? Pouca medicina precisa de funil. Como assim? Eu não quero mais fazer isso aqui. Desconstrói isso aqui que não é legal. Eu não gostei disso aqui. Desconstrói ali, por favor, depois. Ok, a festa foi até tarde. O pessoal não quer acordar. Eu precisava pegar e roubar um animal pra mim. Eu tô pensando em pegar esse animal aqui. Vamos tentar domesticar esse animal. 3% de chance de domesticar ele. Se a gente não conseguir, seria legal esse lobo cinzento, hein. Seria bem legal esse lobo cinzento ter como amigo da galera aqui. Beleza? A Erika tá plantando tudo aí que pode. Tá com covas vagas aqui. Vixe, tá cheio de cova, velho. Olha que loucura. Vamos ver o que eles estão fazendo aqui. Tão pegando aqui o minério. Tão bastante minério aqui. Isso é bom. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vamos construir alguma coisa. Tá difícil aqui. Ninguém tá vindo aqui pesquisar, hein. Ou vieram. Veio pesquisar um pouquinho, né. O básico de microeletrônica. Ok. Tá rolando festa ainda não. Acabou, né. Ok. Beleza. Caraca, mano. É muita coisa que acontece nesse jogo aqui. O que é isso aqui? Rocha de arenito. Eu queria fazer a parte de lapidar as rochas e tudo mais. Vai ficar legal fazer isso. Ah, o Lutz tá fazendo aqui a parte de madeira. Vai, Lutz. Manda bala aí. O que tá rolando? Fogo aonde? Ah, caiu aqui e já arrumaram. Isso. Termina esse cercado aqui, mano. Ah, velho. Corta a madeira, velho. Você não consegue cortar, né, seu idiota. Vai lá, Lutz. Ajuda, mano. Faz aqui o mureta, porra. Vai lá. Tá indo lá. Boa. Vai, Lutz. Completa aí. O que tem que completar? Caraca. Uma madeirinha. Lutz, onde você tá indo? Pega a madeira e faz a parada, mano. Aê. Boa. Ah, ele vai do outro lado fazer. Ok. Vai. Isso. Completa. Falta um aqui. Vai. Ah, tá bom. Ok. Caraca. Puta merda. Mano, tu vai pegar fogo em tudo, velho. Sério. Eu nem tinha visto isso aqui. Caraca, mano. Vai pegar muito fogo aqui, velho. Eclipse ainda pra ajudar. Eclipse quer dizer que não vai ter sol por um bom tempo. A gente tem bateria por um bom tempo aqui? Tem. Tem bateria pra sustentar um bom tempo aqui. Tranquilo. Caracoles, mano. A galera só apagando fogo aqui, mano. Olha que loucura. Porque eles ficam achando... Eles só apagam fogo onde tem a casa. Então pra lá não adianta, né? Será que tem como a gente selecionar o fogo? Não, não tem. Eita, nós. Apareceu uma doença aqui. Luana tá zoada. Caraca, mano. A Luana tá zoada. Vamos colocar isso aqui como a cama médica. Olha, isso é um amorzinho. Tava saindo o coraçãozinho do seu Jonas e da Luana. Oh, que bonitinho. Ai, ai. Mas a Luana tá doente, cara. A Luana tá com malária. Ai, meu Deus. Vai, alguém... Vamos lá. Vamos acordar. Ok, todo esse fogo tá zoando o meu computador. Deixa eu ficar bem perto aqui. Tá zoando tudo. Olha, tá tudo lagado. Tem muito fogo no mapa. Vai, fogo. Vai embora que tá lagando tudo aqui, mano. Vai, seu Jonas. Cuida aí da sua esposa, porra. O Ludos começou o fogo. Mas agora não foi culpa dele. Isso, a chuva vai apagar. Boa, chuva. Nossa, já tava pegando fogo aqui, cara. Já tava pegando fogo aqui. Eu nem tava vendo. Caraca, mano. A gente precisa refazer isso aqui. Que perigo, cara. Sério. Tinha que colocar alguma coisa. Dormir antes de... Fazer as paradas, mano. Colocar aqui. Beleza. Luana tem que ser tratada, cara. Já recebeu o medicamento? Não tratado. Cadê, mano? Ô, seu Jonas. Prioriza a sua esposa, cara. Ah, tá. Já doutorado? Não tratado. Ah, ele tá indo tratar. Beleza. Isso. Tá de leve aí. A Luana já levantou. Ela é badass mesmo, essa mina. Já foi trabalhar. O que ela foi fazer? Foi trabalhar mesmo. É isso aí. Tá com malária e vai continuar trabalhando. Maravilha. Beleza. Eclipse, não sei quanto tempo vai durar. Já tem 17 horas. Ok, Luana. Vamos de boa aí. Eu precisava cobrir esse negócio aqui. De alguma forma. A gente tá com um pouco de material. Agora tá tranquilo aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu quero fazer mais quartos aqui. Fazer pra esse lado aqui, mais quartos. Acho que é uma boa a gente começar a fazer isso. Já focar nisso aqui. Colocar aqui ordens de minerais isso aqui. Beleza. Aqui a prisão a gente pode aumentar. Pode virar uma 5 por 5. Boa. Aí aqui a gente coloca 5 por 5. Tô pensando aqui como é que a gente vai fazer. Faz aqui, ó. Uma outra entrada. Aí a gente faz aqui, ó. Outro quarto, 5 por 5. A gente cobre as paredes e tudo mais. Na verdade, eu queria, na verdade, não fazer isso. Vamos fazer um cancelamento aqui de ordens. Porque eu quero virar esse corredor e vir pra cá, ó. Porque aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Aqui. Corredores 2 por 2. E aí a gente faz corredores 2 por 2 aqui. Aí. E aí a gente faz aqui, ó. Aqui um quarto. Vai ter 5 por 5. Aí o outro quarto vai estar aqui. 5 por 5. Beleza. Primeiro, assim a gente tem vários quartos e a gente pode pegar e cobrir essas zonas aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui. 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 E aqui. Perfeito. Aí tem um cantinho só da casa. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí. Onda de calor. Puta vida. Tá? O bagulho não para de tacar coisa em mim. Não para de tacar coisa em mim. Eu preciso colocar ar-condicionado nesses lugares aqui. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like. Como se não, essa é a manha que me ajuda demais com o canal. Fiquem bem. Até a próxima. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho